Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão assistindo, né? O primeiro vídeo de Oasis aqui no canal. Primeiro vídeo de Oasis em 2233. Significa em 2022. Tô muito ansioso, ó. Acho que vocês já estão vendo, assim, o clima do que vai ser o vídeo de hoje. Pela minha luz de LED, né? Pela capa do verde, pelo teto. Que hoje vai ter cachorrada no Oasis, porque eu passei um monte de tempo, acho que se duvidar, passei maio... um mês não, também... não... será que eu passei... não, acho que um mês não, gente. Ou passei um mês, assim, fora do Oasis. Eu não sei não, mas faz tempo que eu não entro no Oasis, nem gravo nada, até porque eu tirei uma série do canal. Faz tempo que eu não jogo em nada, imagina o Oasis. E no vídeo de hoje, eu não sei, eu quero entrar, eu quero gritar, eu quero xingar, eu quero ser esculhambado, eu quero ser preso, tá? Eu quero roubar, eu quero matar, eu quero fumar também. Então, antes de começar, eu peço vocês que me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição, no meu Instagram, na Atrof, que é a plataforma onde eu faço live, e, inclusive, eu faço live de Oasis, tá? Então, já vai me seguindo nessa plataforma que é a Atrof, que eu faço live de Oasis. Não esquece também de me seguir no meu TikTok e no meu Twitter, que tá tudo aqui linkado na descrição com o meu e-mail de contato. Então, bora lá começar, porque eu tô ansioso pra cachorrada de hoje no Oasis. Aqui, gente, vamos começar. Como eu tenho uma mudada, porque agora eu tô gravando pelo meu Motorola, porque foi eu gravar pela minha webcam, agora que eu só tenho uma luz e a luz de LED. Menina, fica travando, parece que eu tô jogando Minecraft, parece que eu tô gravando de um Pocket Plus. Eu quero ver o que é que tem de novo no Oasis, aqui no perfil. Ó, eu tenho 10 charmes, esse charme... Eu recebi um presente de quem? Quem me deu esse presente? Ai, gente, eu quero trocar de roupa, eu não aguento mais ser assim no Oasis. Mas não tem roupa, Oasis, ainda bonita. Eu queria essa roupa de Mamãe Noel, né? Essa não, a outra. Mas o Natal já passou também, não quero mais nada. Eu quero agora de nada também, mas não, ó, se eu quero dinheiro. Ai, eu quero fazer um look bem... Não sei, né? Porque eu já usei todas essas roupas aqui, já. Cansado, Oasis, me dá uma tivinha ver, Oasis, comprar roupa nova. Ai, não quero não, ficar com a minha roupa mesmo. Oxe, tem roupa feia. Eu quero tirar a minha barba também, não quero mais ser assim. Eu quero ficar assim. Não, também não quero mais nada. Eu quero ser nem fetinha cis. Eita, roupa de mil reais. Que roupa é essa que eu ainda não vi? Isso, que canaio. Ah, gente, eu vou andar, né? Vou ir pro clube, né? Ver o que é que tem aqui no clube pra mim. Eu vou na casa do Mandraka. Eita, o que é isso? Alô, galera, boa noite, Sonia. Ai, uma zoada de música de branco, eu não gosto, não. Entrei num aqui que se chama Cobertor Solidário. Todo mundo fica um em cima do outro, é pra fingir que é uma toalha. Alô, galera, boa noite. Boa noite, galera. É um homem que tá com uma roupa de mulher? É sim, porque é muito desconstrução pra sua cabeça, é muito lacre, é? Eu uso o que eu quiser. Se eu quiser botar um soutien, eu boto agora. Eu vim aqui analisar a decoração desse clube. É feio, muita cama, muita gente doida gritando no pé do ouvido. Que nem você não, meu amor, você me respeita, viu? Que nem você, sua feia bruxa, caramba. Respeita, eu sou Deus sim, eu sou todos os deuses. Ei, me seguiram. Quem me seguiu? Muito obrigado, linda. Quem me seguiu? Ninguém me seguiu, não, foi? Eu não me segui você. O quê, menina? Só pode ser pela feiura. Isso sim. Só pela feiura? Pela feiura tua, menina. Pela feiura cis. Alá. O cara te seguiu por causa da feiura. Só se foi da tua mãe, que ela se olha no espelho todo dia, aquela bruxa velha. Ah, eu cansei de estressar as crianças. Eu ia caindo aqui, viu? Quando eu tinha ido pra trás, eu ia caindo aqui, que minha cadeira tá toda mole e desparafusada. Quem quiser também me doar uma cadeira gamer que tenha um suporte aqui, pode coisar que eu gravo vídeo todo troncho. Fica a perna lá em cima. É a casa da Akatsuki. Vou entrar agora na casa da Akatsuki. Alô, galera, boa noite. Alô, galera. Alô. Opa. Opa, tudo bem com vocês? Paz do senhor, irmão. Paz. Rapaz, posso ouvir um amém de todo mundo na sala? Um amém? Amém. Isso, amém, senhor. Vai quebrando. Eu vou fazer uma oração agora pra todo mundo. Quem quer oração? A galera quer oração. Ela tá precisando. Quem é? Pra tirar esse espírito de prostituição. Quem tá precisando de oração? Quem é que tá com o espírito da perdição das drogas aqui? Quem é que tá falando pra eu saber? Tô seguindo o dono. É o Itati, é o Itati, é o Itati. Vai, menina. Senta aí que eu vou te orar agora. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. O senhor, vai guiar na cabeça dessa menina. Tira o espírito de prostituição. O espírito de drogas que tá cercando a vida dessa menina. O senhor, tira ela. Ai, eu cansei também de orar. Ai, eu cansei também de orar. Eu quero cachoado. Eu quero pautaria. Vou entrar nessa sala aqui, se assore. Ou eu entrei. Não acho que eu não entrei, não. Alô, galera. Boa noite. Ai, desgraça. Tá susto no teu pai, miseira. Ô, menina, eu tô dando susto não. Eu só aprendi, eu só alegre, tem. Meu Deus, meu coração. Desculpa, desculpa. Meu Deus, vai infartar. Por favor, tenho depressão, ansiedade, crise de pânico, covid. Quem foi que fez esse desenho aqui? Foi tu ou foi? Eita, tu é desenhista. Eita, faz um desenho meu, por favor. Eita, mas tá muito bonito, é sério, tá muito bonito esse oi aqui. Tu aprendeu sozinho, foi? Eita, que legal. Entrei na sala de Ana Beatriz aqui, vamos ver se presta. Alô, galera, boa noite. Quem é que tá falando, por favor? Tua tia não, se for tua avó. Aquela caqueta, esquelética, osteoporosêntica, leprêntica. Puxa, que isso? Mano, eu vou mulher, eu vou... Eu sou o que você quiser ser, meu amor. É muito des... Ei, presta atenção. É muita desconstrução. É, eu quebro tabus. Eu sou o administrador do quebrou no tabu, se você não sabe. Você parece um viado. Que isso? Igual teu pai. Quem é que tá falando que eu vou denunciar agora, que eu tenho o número do dono do Oasis? Que isso? Caraca. Quem é esse menino que tá falando? Eu... Um viado. Falei um pra tu me espiar, gente. Ana Luzia, na verdade. Tu é Ana Luzia, é? É, é o viado do veículo. O menino, cala a boca. Ana Luzia é um viado. E o teu pai? O teu pai não tá aqui não, viu, amor? Vou te seguir, Ana Luzia, também. Que aqui é muito... Eu vou denunciar todo mundo aqui que tá me xingando. Vocês prestem atenção que o boletim de ocorrência vai chegar na pote de vocês. Porque eu tenho depressão, ansiedade, crise de pânico, leptospirose. É, fica bem longe, viu? Então, por isso que tu é burra. Só com 11 anos. Eu tenho 46 anos. Ana Luzia agora vai ser minha melhor amiga. Vem, Ana Luzia, vai aqui pra cima. Deixa o povo burra aí embaixo. Ah, não, rapaz. Deixa isso com a amiga também. Eu prometo que eu não vou te xingar. Eu já te denunciei, vice-menina. E eu fui exposto do clube Ana Beatriz. Olha aqui a denúncia. Ana Beatriz, presta atenção, você tá assistindo aí. Mano, para, visa mesmo. E depois eu militei tanto aqui na sala que eu não vou entrar mais em nada na sala. Não entrem na sala de Ana Beatriz, não, viu? Vou denunciar. Todo mundo aí que joga o ase, denuncie o perfil de Ana Beatriz. Vou até mandar mensagem pra minha amiga Ana Luzia, tá? Então, gente, eu sou muito sério. Muito que você gostou. Adorei, meu jeito. Eu gostei. Eu quero trazer mais vídeos. Vou entrar nessa sala que tem nome de criança, entendeu? Nome de menina. Que quando entra, é a desconstrução que vai acontecer ali dentro. Então, beijo, galera. E até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo. E de denunciar contra dessa safada, dessa Ana Beatriz. E o beijinho. E o beijinho. E o beijinho. Obrigado.